Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa exposição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por você estar aqui, você que não me conhece. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Missão aqui em Parauapebas e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis, também da classe de adultos, entre outras programações, tá bom? E nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de adultos. Estamos estudando neste trimestre tudo sobre o tabernáculo, o tabernáculo esse, a qual Deus ordenou para que Moisés fizesse durante a sua peregrinação no deserto, baseados nas revistas da CPAD, tá bom? Nós iremos estudar nesta lição sobre o lugar santo. Estudamos nas lições anteriores sobre a tenda, sobre o pátio, sobre o altar do holocausto, sobre a pia de bronze, sobre a porta de entrada que os hebreus ofertantes entravam no pátio para poder ofertar o sacrifício, o cordeiro, o animal. E nesta oportunidade nós conheceremos melhor a respeito do lugar santo. O lugar santo, ele é uma parte da tenda do testemunho. A tenda do testemunho, ela era dividida por um véu que fazia a separação do lugar santíssimo e o lugar santo. Este lugar aqui é que nós iremos estudar hoje. Nós iremos aprender um pouco mais deste lugar sagrado hoje. Dentro deste lugar santo, existia o candeiro. Do lado direito, a mesa dos pães da proposição. Aqui, a frente do véu, que dividiria o lugar santíssimo e o lugar santo. O altar de incenso. E aqui a porta de entrada do primeiro compartimento em que os sacerdotes ofereciam ali, completavam ali o oferecimento do sacrifício do povo. Nós vemos nas outras lições em que aqui existiria o altar de sacrifício, a pia de bronze. E aqui, toda esta área era o cercado, ou o pátio da tenda do testemunho. Nesta entrada, nesta porta, o ofertante entrava aqui com o cordeiro e os sacerdotes tinham acesso à área do pátio e à área do lugar santo. Então, eles ofereciam o sacrifício aqui pelo povo. Depois, lavavam as mãos e pés aqui na pia de bronze e então, entravam no lugar santo para completar a cerimônia, o sacrifício do povo da nação de Israel. Neste lugar santíssimo, onde existia a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote que entrava neste compartimento. Os sacerdotes, eles entravam aqui no lugar santo. E é o que nós falaremos aqui melhor para os irmãos. O textuário fala Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeiro e a mesa, e os pães da proposição ao que se chama santuário. Hebreus 9, 2. A verdade prática diz Através da sua morte expiatória, Jesus nos garantiu livre acesso ao Santíssimo Deus. Quando Cristo morre na cruz, a palavra nos diz que este véu, que fazia divisão, se rasga de alto a baixo, neste sentido. Rasgou-se de alto a baixo. Dando, então, a entender que nós temos agora o livre acesso à total presença de Deus, que é simbolizada pelo lugar Santíssimo, onde ali existiria a Arca da Aliança. Quando esse véu se rasga, nós temos agora livre acesso, não por meio de sacrifício de animais, mas pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz. Sacrifício de Cristo na cruz nos deu livre acesso a entrar diretamente no lugar Santíssimo, passando pelo Holocausto, pela pia, pelo lugar Santo e entrando no Santo dos Santos, no lugar Santíssimo, a presença de Deus, através do sacrifício que Cristo fez na cruz, que ele é o nosso Cordeiro, que é Filho de Deus, nosso Cordeiro vivo, que foi o Filho de Deus. Então, nós temos esta direção através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 23, 25, 23, 30, 31, 26, 31, 37, 30, 1, 6 e 8. Nós vamos aqui ver sobre a mesa, o primeiro ponto fala sobre o lugar Santo, um lugar de serviço e comunhão com Deus. O que é este lugar? Este lugar é exatamente o lugar em que os sacerdotes preparavam todo o lugar, preparavam os pães para poderem se alimentar. Nesta mesa existia 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel, ficavam seis de um lado e seis de outro. Aqui, o candeeiro que iluminava todo este ambiente, os sacerdotes também cuidavam, trocando aqui os pavis, não deixando faltar o óleo. Ele também cuidava do altar de incenso, colocava plantas aromáticas no altar de incenso, levavam carvão do sacrifício para cá, para que esse lugar ficasse todo o tempo com cheiro suave diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor. Então, este lugar era constituído, foi criado, para que os sacerdotes pudessem complementar, concluir esta obra de sacrifício do povo, para que os sacerdotes pudessem interceder pelo povo. Então, nós vemos aí grandes coisas, grandes partes aqui deste lugar santo. O candeeiro significa que Cristo é a luz do mundo. A mesa dos pães da proposição Cristo é o pão da vida. O altar de incenso simboliza para nós as orações dos santos, as orações daqueles que intercedem pela igreja. E hoje o nosso Cristo está intercedendo por nós no lugar santíssimo, no santo dos santos. O escritor de Hebreus fala aqui, versículo capítulo 9, que ele entrou à destra de Deus. Ele está na presença de Deus. Ele já entrou direto neste lugar aqui. Ele veio, cumpriu todas essas cerimônias, na morte e ressurreição, na sua morte de cruz. E após ele ressuscitar, ele sobe diretamente ao lugar santíssimo. Ele se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está na presença de Deus. Um único sacrifício perfeito e permanente fez com que ele fizesse tudo isso, cumprisse todas essas coisas. Nesta visão, nesta imagem que eu imprimi aqui para os irmãos, nós vemos aqui com mais detalhes. O candeeiro, o altar de incenso, a mesa de pães de proposição. Seis pães de um lado, seis de outro. Aqui, as colunas que sustentavam o testemunho. Aqui, as cortinas, o cortinado que cobria todo o templo, a tenda do testemunho. Aqui nós temos o altar de sacrifício. Ele tinha quatro pontas. Essas quatro pontas simbolizam autoridade. E também servia para que eles amarrassem aqui o cordeiro, o animal que iria ser sacrificado. Aqui a pia de bronze, a qual os sacerdotes se lavavam quando eles foram consagrados. Eles foram lavados por completo. E, diariamente, eles lavavam a mão e os pés para que eles pudessem, então, entrar no lugar santo. Aqui o véu. Aqui existia o véu. Aqui a Arca da Aliança. Nós podemos ver aqui com mais detalhes. A cobertura, a tampa da Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tinha dois querubins, um virado para o outro. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas do testemunho, a vara de arão que floresceu no deserto e também uma porção do maná que caiu do céu quando os hebreus estavam peregrinando no deserto. Estavam aqui dentro. Este compartimento, como eu falei para os irmãos, era o lugar santíssimo, ou santo dos santos, o lugar mais sagrado da tenda. Esta parte também é o lugar sagrado. Somente os sacerdotes entravam aqui, teriam que se lavar para poder entrar aqui. No lugar santíssimo, nesta parte onde estava a presença de Deus, a glória de Deus em cima do propiciatório da Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano neste lugar. Então, esse ritual todo, todas essas peças do tabernáculo, ela aponta para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito e ele cumpriu todas as coisas em o nosso lugar. Ok, meus queridos? Rápidos comentários, só para a gente ampliar mais o nosso entendimento a respeito do lugar santo, do lugar santíssimo. Nas próximas videoaulas, nós comentaremos mais a respeito das peças do lugar santo, da peça da Arca da Aliança, do lugar santíssimo. Nós veremos isso na próxima lição. Se você gostou desses rápidos comentários aqui, curta os nossos vídeos, publiquem, compartilhem, se inscrevam no canal, que eu tenho certeza que esse canal será um canal de bênção para você. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo nos permitir.